E por aqui o Agricultura BR fala agora sobre as exportações brasileiras de soja durante o mês de setembro. Ao total foram 21 dias úteis no qual se trabalhou os embarques de soja que foram fracos. Os embarques brasileiros de soja foram muito baixos. Você vai ver números agora que apresentam uma situação até mais de 100% inferior àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. E por que isso acontece? Será que a soja brasileira deixou de ser interessante para os importadores? Não, evidente que não. O que acontece é que o Brasil não tem soja. E o importador sabe disso. E o importador sabendo disso vai buscar a oleaginosa aonde se encontra. Hoje se tem soja ainda nos Estados Unidos. E é para lá que os principais importadores estão voltados com as suas compras. Nós vamos ver agora os números tanto para o volume de embarques quanto para o faturamento com esses embarques. São números da Secretaria de Comércio Exterior que mostra uma queda forte, queda brusca em relação ao que acontecia ano passado. Pode soltar aqui na tela. Você vê aqui os dados para setembro de 2015, agosto de 2016 e setembro de 2016. Em setembro do ano passado foram embarcados 3 milhões e 700 mil toneladas de soja. Em agosto desse ano os embarques chegaram a 3 milhões e 800 mil toneladas. Já era um embarque bem mais baixo se comparado a agosto do último ano. E agora em setembro de 2016 os embarques brasileiros de soja caíram para 1 milhão 440 mil toneladas. É bem menos que a metade daquilo que se tinha embarcado no mesmo período do ano passado. Fica mais de 100% abaixo daquilo que se tinha em relação a esses embarques. Nós vamos ver agora que o faturamento acompanhou esses dados. Portanto, se ficou 115, 118% abaixo do volume embarcado no último ano, é claro que o faturamento também foi menor. É o que nós acompanhamos agora. Nós temos aqui o volume de embarques em relação ao faturamento. Então, em setembro do ano passado foram faturados 1 bilhão 430 milhões de dólares. Em agosto deste ano, por conta do dólar, você teve 1 bilhão 590 milhões de dólares. E agora, em setembro de 2016, 606 milhões e 500 mil dólares foram faturados pelos exportadores de soja do país. O grande motivo para que isso tenha acontecido, evidentemente, como eu disse, não é a falta de interesse ou porque a soja do Brasil deixou de ser interessante. É que o Brasil não tem soja. E nenhum dado é tão importante para mostrar que falta a oleaginosa nos estoques brasileiros do que esse que eu vou mostrar agora. São os estoques de acordo com a visão da Conab e a previsão de como deve começar essa temporada 2016-2017. Então, acompanhem conosco aqui os dados. Nós temos aqui números que mostram os estoques brasileiros de soja e observe como que ele vem caindo ano a ano. Então, na temporada 12-13, nós tínhamos o menor estoque aqui dessa sequência, 444 mil toneladas estocadas. Na 13-14, 740 mil e 100. Na 14-15, estava alto o estoque 1 milhão e 546 mil e 600 toneladas. A 15-16 começou com 925 mil e 700 toneladas e a 16-17 vai começar com 460 mil e 300 toneladas. Então, para que o pessoal que está em casa acompanhando o programa entenda, nós temos os menores estoques desde a temporada 12-13, com volume de exportação muito maior e também com o consumo interno de soja que chega a 41 milhões de toneladas. Portanto, o Brasil realmente precisa de uma produção na casa ou próximo de 100 milhões de toneladas. O fato é que os números do Departamento de Agricultura norte-americano apontam para 101 milhões de toneladas. Algumas empresas de consultoria aqui no Brasil também para esses números e outras delas já estão baixando para a casa de 100 milhões de toneladas. ainda tem muita coisa para acontecer e a safra brasileira precisa dar muito certo para que esses números fechem. Senão, o Brasil entra, já está no arrocho em relação aos seus estoques muito fortes, mas entra no arrocho maior ainda, ainda mais pensando nesse consumo. As esmagadoras estão demandando muita soja e é isso que tem dado também a ajudada da sustentação nos preços no mercado interno brasileiro.